Vamos com os destaques do portal RCN67, já está aqui comigo, do meu ladinho, ela, Beatriz Benedetti, seja bem-vinda ao TVC Agora, eu falo RCN, TVC Agora, tá? Você que ir embora, 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 não, você pertence a este programa, minha querida. Bia, vamos falar aí de viagens, já que o final do ano tá aí, todo mundo já aproveitando o recesso, pegando a estrada, muitos também vão viajar de avião, tem alguma notícia específica para este público? Claro que nós temos, Israel, inclusive, estou aqui, eu me aposentei só da previsão do tempo, fica tranquilo que o portal RCN67 vai estar aqui todos os dias com a minha presença dando os destaques, né? Mas o nosso primeiro destaque é justamente isso, a gente tá agora num período, não é mesmo, de festas, férias, inclusive, dona Glória já falou que vai pegar uns dias aí, mas a gente vai falar hoje mesmo, é dos aeroportos, caso haja algum tipo de atraso ou cancelamento nos voos, quais são os direitos aí dos passageiros. Nós temos, então, a nossa primeira matéria no portal RCN67, falando justamente sobre isso. A gente sabe que quando o voo, ele tem um atraso ou ele é cancelado, gera muitos problemas, muita dor de cabeça, principalmente se é um passageiro que tem que pegar uma escala, um voo em outro lugar para chegar até o seu destino. A gente tá agora, inclusive, com algumas greves, não é mesmo, uns aviões que estão parados, que tá tendo bastante atraso, então a ANAC, ela orienta os passageiros quanto aos direitos e deveres, caso tenha esse atraso ou cancelamento, por motivos diversos, seja de greve ou algum motivo climático, entre outras coisas. Então, segundo a ANAC, para minimizar o desconforto dos passageiros que aguardam os voos, as empresas aéreas, elas devem, então, manter o passageiro informado a cada 30 minutos, quanto à previsão de partida dos voos atrasados, informar imediatamente a ocorrência de um atraso, de cancelamento e da interrupção do serviço, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, e oferecer reacomodações, reembolso integral ou execução do serviço para uma outra modalidade de transporte. Falando dessa assistência material, a gente tem lá embaixo na matéria, uma parte específica para isso, aqui, que fala que ela deve ser oferecida gratuitamente, nesses casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo. Então, o passageiro, ele tem esse direito, que seria, a partir de uma hora, então, a empresa dar acesso à comunicação, seja internet, telefone, em algum desses meios, a partir de duas horas, algum tipo de alimentação para os passageiros, e a partir de quatro horas, como eu disse, algum tipo de hospedagem. Para mais informações, então, dos direitos, a gente vê que é uma matéria bem grande, que nós temos o nosso portal R167, então, os nossos telespectadores podem estar acessando o nosso site e ter mais informações sobre esses direitos e deveres, caso tenha algum tipo de transtorno agora nas viagens de final de ano, Israel. Eu só espero, dona Bia, que não aconteça nenhum imprevisto durante o seu recesso, quando a senhora estiver já embarcando, não precisa dizer o seu destino, tá bom? Claro que não. Eu espero que não aconteça nenhum imprevisto, porque a gente precisa da senhorita aqui, no TVC Agora, trazendo todas as informações do portal RCN67. O seu voo, ele está em dia? Sim. Tá, a passagem está comprada, né? Do Vila Nova para o Jardim dos IPs, sem conexão, voo direto, tá bom? Perfeito. Ô, Bia, bom, além desse destaque, também temos mais outras notícias agora do setor do Correios, é isso? Isso mesmo, a gente está falando aí novamente das épocas de festividades, então vamos falar dos Correios e do horário de funcionamento que vai estar acontecendo durante essas semanas. Então, os Correios funcionarão normalmente durante essa semana, até o dia 23 de dezembro, e também na próxima semana do dia 26 ao dia 30 de dezembro. Na véspera do Natal, dia 24, que será num sábado, o expediente será normal nas agências que costumam já funcionar de sábado. E já na véspera do Ano Novo, que seria dia 31, também num sábado, não haverá expediente. De acordo com os Correios, o atendimento das agências volta a funcionar normalmente a partir da segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Aqui em Três Lagoas, o caso da nossa cidade, a agência central não tem atendimento aos sábados, então isso não terá nenhuma alteração, não será modificado o funcionamento dos Correios, então vai funcionar normalmente. Lembrando que os canais de atendimento automáticos, fale conosco, chat, telefone, isso estará funcionando normalmente também, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quem tem alguma pendência aí, precisa ir aos Correios, fique tranquilo, porque agora no final de ano vai estar funcionando normalmente, mesmo com as festividades. Israel? Muito bem, dona Beatriz Benedetti, trazendo os destaques do portal RCN67. Acessa lá o portal para essas e outras notícias e, claro, para saber também sobre as empresas participantes do Natal Verde e Amarelo, sexta-feira, hein, Bia? Sexta-feira nós iremos sortear aí essa bicicleta elétrica. Eu posso ganhar? Não pode, minha querida. Infelizmente, nós funcionários não podemos participar da promoção, mas que ia quebrar um galhão e ia, hein? Ia ajudar muito. Deixa para os nossos telespectadores, então, participarem, né? É, Bia. Obrigado, Bia, pela sua participação. Amanhã você está de volta aqui, trazendo os destaques do portal RCN67. Ótima tarde de trabalho para você. Para você também, Israel. Até amanhã. E aí E aí